Não, bota o chapéu aí, pelo amor de Deus. Alô, Oscar? Oi, tudo bem? Tudo bom, e você, Oscar? Tudo bem, graças a Deus. Tô apreciando vocês, são dez, viu, cara? Ô, obrigado, Oscar. Obrigado pela audiência aí, cara. Tá ao vivo. Você tá ao vivo aqui. Daqui a pouco você vai se ouvir aí no YouTube. A gente queria ouvir um pouquinho aí, cara, que a gente leu aqui nos comentários que você já teve duas experiências. Seria legal você contar aqui e, de repente, mandar a sua pergunta aqui pro Edson pra ele poder esclarecer qualquer dúvida que você tenha, qualquer caso que você tenha pra compartilhar aí. Ah, legal. Posso começar? Por favor. É rapidinho. Foram duas. Teve uma que foi em 96, eu tava indo pro sítio, né, lá em Juquiá, 30 quilômetros das cidades. E eu falei, do nada, eu falei pra dois amigos que estavam juntos, falei, vocês já viram no Descovador? Os caras falaram, não, nunca vi. Eu falei, então, hoje vocês vão ver. Cara, eu não sei nem por que que eu falei isso. Fomos lá pro sítio, já estamos, tal, já era de noite, aí eu apaguei a luz da casa, né? Ficou aquele breu, o céu tava nebuloso. Eu peguei uma lanterna forte que a gente tinha e comecei a sinalizar lá pro céu, e comecei a acender, apagar umas três, quatro vezes, parava. Num determinado tempo, depois que eu fiz isso umas quatro, cinco vezes, meu amigo, veio o flash de uma luz, tipo assim, uma luz vermelha, cortando a nuvem. Dava pra você ver que era na nuvem, porque quando não tem nuvem no certo lugar, fica aquele buraco, né? Então, a nuvem, a luz passava assim, bem lá em cima, vermelha, em seguida ia pro lado esquerdo, amarela, em cima azul, outra verde, ficou mais ou menos, é, nesse, fazendo esse intercalo. Aí eles pararam, aí eu fiz com a lanterna, novamente. Aí eu parei, aí eles fizeram novamente, só que mais acelerado. Aí eles pararam. Bom, chegou uma hora, acho que depois da quarta, quinta vez que a gente deu essa, essa parada, eles não pararam e eu também não parei, rapaz. Ficamos com uns, uns três, quatro minutos. Uma balada. Quem vem do pagão tá na maior festa aquilo ali, cara. Aí o que aconteceu? Veio pra mim, na minha mente, cara, assim, ó, é, nós vamos embora, do jeito que eu tô falando, nós vamos embora por causa do avião. E aí eles pararam. Aí eu comentei com um amigo meu, mas não falei nada do avião. Passou, passou, esse rapaz chama Luiz, ele mora lá em Juquiá, e aí eu cheguei, depois de um certo tempo, toquei no assunto com ele de novo, depois de seis meses, ele falou pra mim, eles foram embora por causa do avião. Quer dizer, ele também recebeu essa mensagem. Caralho, da hora, velho. É, esse foi da luz. Isso aí até me propõe, ele falou de hipnose e tal, se quiser fazer regressão comigo, eu tô junto, cara. Porque isso é aconteceu mesmo. Esse rapaz ainda mora lá, ele é testemunha viva. Que legal. Oscar, Oscar, antes de você comentar, vamos só dar a chance pro Edson comentar aqui com a gente, se existe realmente, se existe realmente essa parte de comunicação entre nós e eles, e eles realmente respondendo, se você já vivenciou isso. Sim, já vivenciei várias vezes, e é normal esse tipo de interação com esses objetos voadores não identificados aí, com os tripulantes dele, praticamente, nessa região aí de Juquiá, Iporanga, Sete Barra, Jacopiranga, toda essa região aí, ela tem bastante casa, Eldorado Paulista também, Barra do Braço, Barra do Turvo, então é bem interessante, e o fenômeno se manifesta aí, com certeza. Aí, o interessante é que parece que você falou, né, vamos ver hoje e tal, e o negócio acabou concretizando, como se tivesse feito uma espécie de profecia, né, como se tivesse profetizado antes. Quase como se tivesse uma comunicação antes deles, lá na sua cabeça, assim como o negócio, né. A troca de sinais de lanterna, eu já vivenciei isso no mirante do Alto da Boa Vista, lá em Iporanga, e eles geralmente respondem na mesma sequência de piscadas que a gente faz com a lanterna, ou seja, tem alguma coisa inteligente lá dentro mesmo. Pronto, que legal, Oscar, quer contar o segundo caso aí pra gente? Realmente, você vê que o Edson confirmou aí que até essa ideia de se comunicar por meio das lanternas, não é só você que já fez, outras pessoas fizeram, e pra mim parece que assim como ele recebeu essa mensagem estando embora por causa do avião, talvez alguém falou pra ele assim, puta, hoje você vai ver, vai lá e fala comigo. Legal, né? Conta aí, Oscar, o segundo caso aí que eu acho que deve ser interessante. A segunda foi o seguinte, cara, a gente tava indo de fato na estradinha que tem lá de Juqueá pra Ribeirão Fundo, eu tava dirigindo do lado esquerdo, esse amigo meu, Luiz, do lado direito, o filho dele atrás. O céu tava nebuloso e esse menino chegou uma hora e falou, pai, o que que era a estrela ali? Aí a gente olhou pra direita assim, entre a montanha, no vale, assim, no V, tinha uma luzinha, mas nem me liguei que tava nebuloso e tal, eu ainda brinquei, falei, deve ser descuador. E seguimos, nesse momento a gente parou o carro, aí seguimos o carro direto, fomos lá pro sítio e tal, na hora que eu fui entrar no sítio dele, essa luzinha tava bem na frente assim, né? E aí a gente conversou, tal, e a casa dele é, 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 minha pequena, né? Eu falei, não, essa noite aqui eu vou dormir no carro, é tranquilo, aí fui pro carro lá, sentei direitinho, vi a luzinha. Cara, como não tinha ninguém do lado esquerdo, do lado direito, ninguém comigo, eu dei uma de maluquinha, comecei a mentalidade, mentalizar, e tipo assim, comecei falando assim, isso aí foi em 2001, parece. Olha, eu não tenho medo de vocês não, se vocês quiserem conversar, cara, parece que era uma pessoa que tava do meu lado, conforme eu falava, em seguida já vinha a resposta, então, eles começaram a chamar atenção, não sei se, é, se tem alguma coisa a ver, mas eles me chamaram atenção em relação a vagalumes, tinha muito vagalume perto do carro, né? e aí eu comecei a conversar com eles, tal, eu não lembro exatamente as falas, quais foram, mas a gente foi dialogando, conversando, tal, é, eu não lembro exatamente tudo assim, mas o que me pegou foi o seguinte, é, chegou uma parte que eles, tipo assim, eles falavam assim, você quer vir conhecer a gente, tal? Eu falei, não, eu, tudo bem, eu me proponho aí, sim. Aí eu perguntei assim, e eles respondem em seguida, aí eu perguntei assim, mas eu volto, cara, não veio mais nada na telepatia, deu um branco, não veio mais nada, aí eu vi que o negócio era sério, eu parei, fiquei quieto, né, não comentou mais nada, a luzinha ficou lá, nunca mais você brincou, eu falei, nunca mais você brincou com isso? Não, então, isso é metade do caminho, agora eu vou te contar o resto, cara. Aí o que aconteceu? Eu acabei, é, cochilando, né, que já era tarde e tal, e eu tava embaixo num, numa, num pé de, de, de palmito, ou de coqueira, não sei o que que era. E aí o que aconteceu? Quando eu olhei pra frente, cara, não tinha uma estrelinha, tinham duas, duas estrelinhas, o céu fechado. Aí, eu, eu comecei a sinalizar alguma coisa com, com, a desculpa, gente, quando tava essas duas estrelinhas, foi quando eu perguntei se eu voltava, que ainda tinha aparecido a segunda estrela, foi mais ou menos isso. Aí, depois eu cochilei, quando eu acordei, eu acordei com um barulho, como alguém tivesse, um gato tivesse caído em cima do carro, alguma coisa assim, aí eu olhei na frente, e não tinha mais estrelinha nenhuma. Rapaz, e eu perguntei assim, ah, então, comentei, né, vocês não tão aqui, né, meu, eles falaram assim pra mim, nós estamos onde há luz. Eu olhei pra esquerda, eu não tinha mais, é, aquele bichinho, vagalume, não tinha mais nada, cara, eles falaram, eles falaram assim, meu, eu fico até arrepiado, eu fico até arrepiado, cara, olha pra cima, cara, eu tava num golzinho, eu fui botar o cabeção assim, pra fora, pra olhar, cara, se quiser fazer uma regressão, eu vou, meu, eu vi o disco um pouco acima do, do coqueiro, cara, era de fato, o disco, como a gente vê nos desenhos, não era muito grande, tinha as luzes, eh, uma parte embaixo, outra parte mais em cima, nem todos estavam acesas, cara, na hora que eu vi aquilo ali, eu saí correndo, fui pra casa do cara e, desesperado, o cara não entendeu nada, aí eu falei, contei pra ele meio apavorado assim, a gente saiu na, entrei na sala, saímos na porta da cozinha, a gente abriu pra ver alguma coisa, não tinha o disco, mas sabe o que que tinha? Mais nenhuma nuvem no céu, o céu tava estrelado, cara, naquele momento não tinha mais nenhuma nebulosa, eu não sei se tinha alguma coisa a ver, mas foi isso que aconteceu. Puto, que legal, Oscar, obrigado por compartilhar aí, é, muito, muito interessante, existe realmente essa telecinese aí, de mente, Edson, de você se comunicar, só por meio do pensamento, e você receber essa resposta por pensamento, daqui da terra, você comentou que, às vezes, existe abdução, o cara coloca, mas existe isso daí, que ele tá comentando, você já ouviu falar outros fatos? Vários fatos, vários casos, no mundo todo, de interações, assim, com esses seres aí. Que legal, Oscar, muito obrigado aí, pela sua participação. Só uma coisinha, nesse tempo, nesse daí, que aconteceu das luzes, eu comecei a fuçar aqui no, no, na internet, aí achei um site, eh, americano, e, e, peguei, passei umas informações pra eles, tá, no Google, traduzindo e tal, e eles responderam pra mim, e eu finalizei assim, olha, eu, eu tô em contato com vocês, porque, a abertura do site de vocês, é semelhante, às luzes que eu vi no céu. Meu amigo, os caras mandaram aqui pra mim, que queria saber onde eu morava, qual era meu nome, meu telefone, eu cheguei até a formatar o computador, cara, não, não acionou nem mais. Eu também, porque, eu sou disso, não foi por causa do desculador não, cara, foi por causa dos caras, Oscar, Oscar, você precisa de um boneco, nem o meu, cara. Providencia, velho. Fica tranquilo. Oscar, muito obrigado. Eu agradeço a vocês aí, a audiência também, parabenizo, e a oportunidade que eu tive aí, de relatar esses fatos aí com vocês. Muito obrigado. Obrigado a você, Oscar. Você tem alguma dúvida, que você quer deixar aqui pro Edson, antes de se despedir? Ou, depois desse contato, você não tem mais dúvida nenhuma, você não brinca mais com isso, né, porque você, você foi brincar uma vez, brincou duas. Não, cara, eu vou te contar, na realidade, eu tenho comércio, eu tô aqui em São Paulo, né, mas eu tenho comércio em registro, faz 20 anos que eu tô pra lá, eu pego essa estrada direto, sempre tô pra lá, e teve um dia também, que eu tava numa estradinha escura, foi falar assim, faz tempo que vocês não vêm, não aparece mais, aí no retrovisor, veio um farol, eu achei que era uma Honda 1000, bem forte assim, clareando, eu não me toquei muito, mas na hora que eu fiz uma curva assim, que essa luz se aproximou, aí me deu um estalo, porque a luz era muito forte, era cinza, só que não clareava dentro do carro, aí eu dei uma brecada pra olhar de novo, a luz sumiu, eu acho que era a luz de novo, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que com telepatia, dá pra gente ficar fazendo umas, cutucando eles, né, alguma coisa assim, que legal, que legal, Oscar, obrigado pela sua participação, estamos juntos aí, obrigado pela audiência, e não deixa de acompanhar a gente, cara, se inscreve aí, dá uma curtida aí no canal, que ajuda pra caramba a gente, tá bom? Tá joia, pode contar comigo, tá bom? Valeu, Oscar, fica com Deus, um abraço, tchau, 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 parabéns.